Senhor, Tu és o nosso refúgio, Senhor. Tu és a nossa fortaleza, Pai. Tu és o nosso socorro bem presente na hora das angústias, das tribulações, ó Pai. Ó Pai amado, nesse momento, ó Pai, nessa madrugada, Pai, aqui estamos dentro de Ti. Cada uma dessas pessoas, ó Pai. Eu não sei em que situação elas se encontram, ó Pai. Mas Tu sabes, ó Deus. Quem sabe, ó Pai, elas estão passando por momentos de angústia na Sua vida. Por momentos de tribulação. O desespero, ó Pai, o desespero, Senhor. O desespero tem tomado conta do Seu coração. Tenha, ó Pai amado, escravizada a Sua mente, ó Pai. E ela se encontra desesperada, Senhor amado. Desesperada por uma resposta, Senhor. Desesperada por uma saída, Senhor. Desesperada por uma solução, ó Pai. E ela estará aflita, porque ela não sabe, Senhor amado, aonde buscar essa solução. Aonde buscar essa saída, Pai. Então, Pai querido, ela se encontra agora nesse momento, Senhor. Diante de Ti, nessa madrugada, ó Pai. Diante deste vídeo de oração, procurando uma saída. Uma solução, ó Pai. Que venha dar um ponto final nessa situação que ela está vivenciando. Ó Senhor amado, tem misericórdia, Senhor, dessa vida agora, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor. E olha, ó Pai, olha com Teu olhar de amor, de compaixão, ó Pai. E muda, Jesus, muda, Senhor, muda, Pai. Muda, Jesus, essa situação, ó Pai. Oh, Jesus querido. Rogamos a Ti, ó Pai, nessa madrugada. Em nome de Jesus, Senhor, poderíamos, ó Pai. Cada um de nós, ó Pai, que estamos aqui nessa madrugada, poderíamos fazer. Está fazendo qualquer outra coisa, ó Pai, nesse momento. Mas nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, ó Pai. Quem sabe essa vida está no local de trabalho, ó Pai, nesse horário. Se deslocando para lá ou voltando para casa, ou mesmo no local de trabalho, ó Pai. Eu não sei, mas ela está ouvindo esse áudio de oração. Pai, visita ela. Abençoa, Pai, e concretiza seus sonhos segundo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, que ela possa sentir a Tua mão agora, nessa madrugada. Em nome de Jesus.